Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. Comece pequeno e sonhe grande. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande e corra atrás do teu objetivo. Você tem uma capacidade incrível de realização. Mas você tem que acreditar em si. Não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é o que você quer ser na sua vida. Vai pra cima, vai pro pau, trabalhe bastante e você vai dar certo. Comece pequeno e sonhe grande.